Oi pessoal, bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou fazer feijão macundi que leva a muamba de jenguba torrada. Não sei se vocês conhecem, mas numa panela eu fervi o feijão com água, sal e cebola. E os outros ingredientes são a muamba, uma metadinha de cebola, alho, tudo a gosto, tá? E tomate, e um cubo de galinha e óleo. Numa panela eu coloquei um pouco de óleo, não muito, porque a muamba forma gordura. Depois eu juntei a cebola e o alho, tá? Não muito a cebola, porque o feijão já fervi com cebola. E depois eu juntei o tomate, deixei ferver durante um tempo. Depois juntei a muamba, só uma colher, não muita, tá? E eu usei 500 gramas de feijão. Depois misturei muito bem a muamba e o tomate e a cebola. Depois juntei um copo d'água quente. Deixei, eu misturei muito bem pra se desfazer a muamba, né? Eu gosto de juntar água quente na comida, ou água fervente, pra não quebrar o processo de cozidura. E depois, mais tarde, juntei mais um copo, só que não mostrei. E ficou assim, com essa consistência que vocês estão a ver. Deixei ferver até a gordura aparecer por cima. Isso é um ponto de ver que já está quase pronto. E juntei o feijão, tá? Misturei muito bem o feijão e depois juntei uma metadinha só de caldo de galinha. E deixei ferver durante mais ou menos 15 a 20 minutos. E aqui está o resultado final, tá? E nós acompanhamos com fungos e frango, mas pode acompanhar com peixe, peixe seco ou com carne, tá? Pessoa, espero que vocês gostem. Um beijo a todos, Deus abençoe a todos vocês. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!